A unidade de saúde Lauro Milha de Almeida atende a região do núcleo Santa Maria. Depois de 10 meses de reforma e ampliação, o espaço foi reinaugurado. A unidade teve uma repaginada mesmo, porque a nossa unidade era uma unidade básica e com a reforma, com a ampliação que a gente teve, nós vamos passar a ser a unidade de saúde da família. Então ela foi ampliada para atender duas equipes de saúde da família, com uma equipe de saúde bem maior. Foi feita toda a troca de piso, de louças sanitárias, pintura, bancadas. Foi feito tudo, construído mais salas para poder atender toda a nossa população. O prefeito Marcelo Rangel ressaltou a importância do investimento na atenção básica. Quando nós melhoramos a atenção básica, a gente diminui as ocorrências nos hospitais. Os hospitais, eles tratam emergências, somente os casos graves, os acidentes e realmente as urgências médicas. Mas quando a população é bem atendida nos postos e tem segurança nos médicos, enfermeiros, nas ACS, nos atendentes, eu tenho certeza absoluta que a saúde da nossa cidade, ela se transforma. E é claro que se diminui o número de casos mais graves nos hospitais e com isso o número de casos mais graves, de óbitos, diminui muito. As agentes comunitárias de saúde recém-contratadas têm um longo trabalho pela frente. O primeiro passo das agentes comunitárias é o cadastramento dessas famílias. Então nós vamos cadastrar toda a nossa população e a gente vai poder dizer para vocês exatamente quanto que eu tenho de adulto, quanto que eu tenho de criança, quanto que eu tenho de gestante, de mulher, de hipertenso, diabético. Então a gente vai fazer primeiro esse cadastramento e esse levantamento da nossa população. Que daí cada unidade de saúde vai ter uma população adescrita e essas pessoas vão ter a sua unidade de referência, a unidade de saúde da família. Para a comunidade, a reestruturação da unidade de saúde veio em boa hora. Tendo em vista que é uma comunidade carente, que precisa realmente do atendimento público de saúde, é de fundamental importância que seja instalado esse posto aqui, que ele seja reinaugurado e agora com ampliação das suas instalações, para que possa atender com melhor qualidade a comunidade que está aqui presente.